Ah, vou zoom! Ah, sabe por quê, gente? Porque lá na Serralê é tudo muito barato. É, é tudo muito barato. Então, até trava, que às vezes a gente acha que o Anderson não tá falando. A coisa mesmo, gente. Olha isso aqui. Esse aqui é legal, ó. Olha que lindo. Ah, mostra aqui, ali, ó. É aquele que você bate aqui, ó. O que acontece com o celular, ó. Isso aí. A criançada vai adorar ganhar isso aqui, dia das crianças, hein? Esse aqui de que marca é? Esse daqui é o mini pé. Mini pé. Isso aí. A criançada que quer, ó. Tênisinho de LED. Isso é lançamento? É lançamento. Tô vendo que tem do Capitão América, do Homem-Aranha. Isso, metendo a LOL. Tem a coleção completa de personagens. Então, pra você que quer presentear o seu baixinho, dá uma passadinha na Serralê Calçados. Hoje, o atendimento pra loja de Londrina é até as 9 horas da noite, até as 21 horas. Então, você de Londrina e toda a nossa região é nosso convidado. E sabe o que eu tenho hoje especial pra você que tá nos assistindo, Juliano? Qualquer um desses da bancada. Eu trouxe, ó. Eu trouxe o tênis de LED, tá? Tem o masculino e o feminino. Eu trouxe as sandálias que já vem com, ó, esse daqui que é de heróis, né? Que é do Spider-Man e do Capitão América, que já vem com a maletreira. Isso. E mais a da LOL. Qualquer um desses modelos, somente R$ 79,90. Ah, não acredito. O brinquedo e... Exatamente. O sapato. Tudo, tudo. Ó, esse aqui pra você ver, por exemplo. Mostra essa aqui da LOL, ó. Você encaixa o telefone celular aqui, a criança vai adorar. Porque a hora que encaixa aqui, o som que vai sair aqui embaixo, ele vai sair nessas caixinhas aqui do lado. Vai reverberar. A molecada adora. Então, você compra, ó. Essa sandalinha lindona aqui. Vai ganhar. E leva a caixinha de som. Exatamente. Você vai comprar, por exemplo, aqui, essa lancheira aqui, que teu filho vai adorar aqui do Homem-Aranha. Vai comprar o tênis, vai vir a lancheira junto. Sandalinha lindona. Capitão América também. Também. E dá pra parcelar? Com certeza. Pra você que nos assiste aqui no Balana Geral, você parcela tudo em até 10 vezes sem juros, no crediário ou cartões. Se você trabalhar com cheque em pré, é direto pra 240 dias. Isso mesmo. Sergipe com a São Paulo. Exatamente. Até as 9 horas da noite. Promoção válida aí pra você economizar no presente do baixinho. Então, você, mamãe, você, papai, que quer economizar, dá uma passadinha na Serra Lê Calçados e aproveite. Lembrando que tem Serra Lê também em Arapongas, em Apucarana, em Corneio Procópio, em Cambé e aqui em Londrina, na Sergipe com a São Paulo. Passa lá e aproveite, seus filhos vão adorar, tá? Com certeza. Sobe o som. Obrigado, Anderson, que eu quero agora. Já que a gente falou da criançada ali, eu quero foto da criançada nessa Semana das Crianças. Você enche a tela da RIC. Pra cima, mexe pra lá e pra cá. Ah, como é bom ser criança, como é gostoso dançar. Sou mineirinho, tô chegando. Esse tempero é por mais. Hoje eu quero ser baixinho. Vou dançar no sapatinho, tá gostoso e eu quero mais. Quero você na minha capa. Eu não consigo mais parar. Eu não alaiar. Ó, amanhã a gente vai mostrar também. Então, pode mandar foto hoje. A gente vai mostrar amanhã, Dia das Crianças, Semana delas, né? As Crianças da Sua Vida Aparecem aqui na RIC. Sexta-feira a gente começou uma campanha aqui pra arrecadar brinquedos pras crianças do Aparecidinho, o assentamento que fica ali no São Jorge, na Zona Norte de Londrina. Crianças extremamente humildes que precisam de você, que precisam da sua ajuda pra terem uma festa do Dia das Crianças. Sexta-feira a gente conseguiu aqui doação já de salsicha, já tinha brinquedo, já tinha um monte de coisa pra festa que acontece amanhã, que você vai ver ao vivo aqui no Balanço. Mas, a gente falou, olha, são 500 crianças, a gente precisa de brinquedos. E a gente estipulou aqui que um brinquedo aí, sei lá, uma bola, uma boneca, um carrinho, custaria algo em torno aí de 20 reais. Nós demos um Pix. Esse Pix aqui é o da Valkyria, que é a líder comunitária, que coordena esse projeto, esse trabalho social maravilhoso lá. E na sexta-feira, já durante o Balanço Geral, a gente arrecadou mais de 3 mil reais. Se você puder doar 20 reais, você doa. Quem pode doar 10, doa 10. Quem pode doar 100, de repente, 5 brinquedos, doa. Você pode continuar doando, tá? No 9960-7896. 9-9-1-1-0-7-8-9-6. Você pode falar com a Valkyria nesse número, que é o WhatsApp dela. E esse número, 43-9-9-1-1-0-7-8-9-6, também é o Pix pra sua doação. Vamos entender um pouquinho mais dessa campanha? Vamos ver como foi o primeiro dia de arrecadações? 1h23, enche a tela. O Dia das Crianças está chegando e na Zona Norte de Londrina, são os donos da festa que fazem o pedido. Criançado, quem é aqui que é brinquedo? Eu! E quem é aqui que é doce? Eu! E para que o desejo seja realizado, elas contam com as doações. Todo ano, a festa no Jardim São Jorge reúne crianças do Aparecidinha, Novo Horizonte e do próprio São Jorge, bairros formados por famílias carentes. São cerca de 500 meninos e meninas que recebem lanches, doces e brinquedos para passar um dia feliz. De concreto, a gente tem alguns refrigerantes, que é um pessoal que eu tenho certeza que não vai falhar com a gente. Alguns pães do cachorro-quente. Na verdade, esse ano está bem complicado as coisas, né? Não está chegando. O ano passado chegou, a uma época dessa, a gente já tinha praticamente quase tudo. Na sexta-feira, nós mostramos ao vivo no Balanço Geral, as primeiras contribuições que foram chegando depois que divulgamos a festa. Em poucos minutos, mais de 3 mil reais foram arrecadados. Dinheiro esse que veio por meio do Pix, tem a questão da salsicha, né? Que uma pessoa se comprometeu a dar 10 quilos, mas falta outra metade. E algumas outras pessoas entraram em contato para ajudar com alguma coisa, mas ainda não fecharam no que vão ajudar. Alquíria, é uma grande ajuda, vai facilitar muito para vocês, mas o que vier, continuar vindo, é extremamente lucro, né? Porque você estava comentando que ano passado, numa época dessa, estava com tudo certo. Verdade, verdade. Então, uma parte já vai para as camas elásticas, que é 4 camas elásticas. Tem uma cama elástica que é 250 reais, que é da grande, né? E mais 3. E tudo que vinha é lucro, né? Porque se a gente conseguir a doação dos doces, do refrigerante, a gente vai e investe em brinquedo, né? De repente, devido ao calor, a gente consegue pôr mais um item na festa, com a doação que tivemos em dinheiro, tipo sorvete, picolé para eles, né? E fazer a alegria da criançada. Com boa parte da festa garantida, graças à sua ajuda, as amigas do São Jorge seguem buscando mais materiais e dinheiro para que nenhuma criança fique de fora. A gente ainda precisa de brinquedos, mais alguns doces, está faltando a salsicha para o cachorro quente deles, está faltando pagar os aluguéis da cama elástica, que eu estou na fé de Deus. Enfim, quem puder ajudar com qualquer quantia, pode vir aqui trazer, se a gente tiver condições, a gente vai buscar a doação, né? E é isso, para fazer a alegria deles mais um ano. Nos ajude a ajudar essas crianças a terem um dia das crianças muito especial, tá? Repito, amanhã você vai ver aqui onde é que o seu dinheiro está sendo gasto, onde é que tudo isso está sendo empregado e você vai ver o sorriso dessas crianças que eu acho que é algo que não tem preço. Então você pode ajudar? Você pode ligar para a Valkyrie agora, pode falar com ela no 439-960-7896 para fazer a sua doação, pode mandar um WhatsApp para ela. Ou pode, através desse número, fazer um Pix, tá? 9-9-1-6-0-7-8-9-6, é o número do Pix da Valkyrie, 43DDD. 20 reais a gente está dizendo aqui, custa cada brinquedo, mas assim, Juliana, eu posso ajudar com 50, Juliana, eu posso ajudar com 10, com 5, não importa. De 5 em 5 a gente vai conseguir presentear essas crianças. A informação que eu tive é que a gente já tinha presentes para cerca de 300 crianças, tá? E eu tenho certeza que com esse apelo agora, com a sua ajuda, com o teu coração, mais uma vez falando mais alto, a gente vai conseguir chegar presentes para essas 500 crianças. E amanhã, você de Londrina, você da região inteira que está me ajudando a ajudar as crianças do Aparecidinha, vai ver o resultado de tudo isso ao vivo aqui no Balanço. 1,27. Sabe qual é o investimento preferido dos brasileiros? É a poupança. E sabe como o Sicredi deixou a poupança ainda melhor? É que no Sicredi, a poupança é premiada. É, tem sorteios de 5 mil reais toda semana. E agora, em outubro, tem um sorteio especial de meio milhão de reais. É isso mesmo. Na promoção poupança premiada Sicredi, você economiza e adquire o hábito de aumentar a sua reserva financeira. E ainda concorre a prêmios toda semana. Olha só, toda segunda tem 5 sorteios de 5 mil reais. E agora, no mês de outubro, tem sorteio especial de 500 mil reais. É tudo bem simples, tá? A cada 100 reais que você deposita na poupança do Sicredi, você ganha um número da sorte. Então, fique esperto e vem poupar com o Sicredi. Procure uma agência Sicredi e não perca a chance de mudar de vida. Traga a sua poupança pro Sicredi e participe você também. Tá aí, ó. César Menotti e Fabiano, hein? É, eles sabem o que é bom, né? Já pensou? Você faturando meio milhão de reais na pendura que a gente tá agora. Bom demais, mas é só com a poupança premiada Sicredi. Dia das Crianças! Bota a criançada aí que eu quero mostrar um montão de criança hoje, amanhã. Sempre bom ver a criançada. Deixa a nossa tela mais bonita, né? Nos dá esperança de um futuro melhor. Sobe o som e enche a tela. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Brincar, sorrir, dormir, sonhar, levantar... Sempre bom ver as crianças e nesse Dia das Crianças que a gente comemora amanhã. Eu acho que vai ser um dia especial pra você, com teu filho, com a tua filha. Com toda certeza. Só que eu queria chamar a tua atenção agora pra falar do Dia das Crianças que vai passar uma mãe, a Josiane. A Josiane é de Porecatu. A Josiane é mãe do Ravi. Um ano e oito meses ele tem. O Ravi tá internado na UTI do nosso hospital universitário aqui em Londrina. Ele foi diagnosticado com uma síndrome muito rara. Chua. Síndrome hemolítica urênica atípica. O que é isso, Juliano? A gente foi se informar e descobriu que é uma síndrome que ataca os rins e compromete todo o sistema imunológico. Pra ter qualidade de vida, esse garotinho precisa de um remédio caríssimo. A Josiane tentou conseguir via judicial. O SUS negou. Ela tentou através da justiça e, infelizmente, a justiça também negou. Segue o recurso, mas enquanto essa decisão não sai, ela tá fazendo uma arrecadação através de uma vaquinha virtual. Ela precisa arrecadar 100 mil reais. Ó, eu não sei se esse número já aumentou, atualizado agora? Ó, é ao vivo, então, ó, já são 38.959 reais. Aquela história. De 10 em 10, de 100 em 100, de 50 em 50. Essa meta vai, aos poucos, sendo atingida. Eu quero que você assista a história do Javi. Eu recebi fotos desse menininho aqui, imagens da Jéssica ali em frente ao nosso hospital universitário, de pelo menos umas 100 pessoas. E todo mundo, todo mundo me pedia. Juliano, vamos ajudar o Javi? Vamos contar mais dessa história? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Você vai entender um pouquinho da história, do diagnóstico que teve o Javi. E de como você pode ajudar esse menininho a ter uma vida igual o teu filho tem. Igual outras crianças da idade dele, quase dois aninhos de idade tem. Como é que você pode ajudar esse menininho? Põe essa imagem na tela, por favor, presunto. Eu sei que essa foto é forte, gente. Mas é a forma como o Javi está nesse momento no HU. A imagem que eu tenho ao vivo aí agora, é a imagem da mãe. É a imagem de uma mãe desesperada para salvar o filho. É a imagem da Josiane, de uma guerreira, tá? Porque a mãe de um anjo como o Javi, não tem como ela não sofrer junto. A mãe vai conversar com a gente ao vivo na sequência. Eu vou te mostrar essa reportagem agora da Lívia. E eu preciso da sua ajuda para ajudar o Javi. Eu preciso que você compartilhe essa reportagem que a gente vai colocar no ar agora. No seu Facebook, nos grupos de WhatsApp. Já são 38 mil reais. Já conseguiram 38 mil. Quanto mais o nosso coração vai ajudar? Quanto mais o nosso coração vai conseguir para que esse menininho tenha dias felizes a partir de agora? Para que essa mãe tenha choro de alegria. E não choro de desespero de alguém que não tem de onde tirar. Eu não tenho a menor dúvida, se essa mãe pudesse doar a própria vida para ver o filho bem, ela já teria feito isso. Só que não está mais nas mãos dela. E como a gente tem um poder público, infelizmente, insensível a esses apelos. E como num primeiro momento a justiça também não deu ganho de causa para ela. A gente precisa de alguma forma ajudar. Não podemos cruzar os nossos braços. Véspera do dia das crianças. Não tinha dia melhor para a gente fazer esse apelo. Não tinha dia melhor para a gente contar a história. De uma criança. De uma mãe. A história do pequeno Javi. A história da Josiane. Agora. Aqui no Balanço. Fé em Deus. É o que sustenta Josiane e Elton nas vigílias diárias em frente ao Hospital Universitário de Londrina. O filhinho deles, de um ano e oito meses, foi diagnosticado com uma síndrome grave, que pode levar à falência dos rins. Javi Luca está internado no HU. Há sete meses, passa por tratamentos agressivos e agora entrou em hemodiálise. É dia de luta. Confiante nos dias de glória, mas é luta, muita luta. Muita luta. Está sendo difícil. Ver meu filho nesse sofrimento é o que acaba. Não é tanto o cansaço físico, mental. É ele, o sofrimento dele é o que mexe mais com a gente. O remédio que pode aliviar o sofrimento dele tem como princípio ativo o eculizumabe. Cada dose custa aproximadamente 15 mil reais. A família de Porecatu entrou na justiça para conseguir o medicamento pelo SUS. Uma luta que já chegou ao quarto recurso. Ele ganhou uma doação anônima de um remedicamento depois que colocou na internet e o hospital foi intercedendo, sabe? Aí a hemoglobina dele que estava lá embaixo já está melhor. A plaqueta dele estava 33, ela já está em 265. Então o organismo dele reage. Então esse remédio, se ele tomasse esse remédio, ele não estando na fase aguda da doença, ele teria qualidade de vida normal, porque ele ia manter sempre a toxina neutralizada. Entre março e julho, o Ravi recebeu doações de três doses do medicamento. A reação do menino foi tão positiva que ele recebeu alta. Foi para casa, passou dois meses com os pais. Mas sem as aplicações constantes, ele voltou a ser internado, foi entubado e depois disso chegou a receber mais uma doação. Os amigos também se mobilizaram, fizeram uma vaquinha e já chegaram a juntar aí cerca de 40 mil reais. Esse dinheiro é suficiente apenas para comprar mais duas doses e pagar o frete. Por isso, o que a família precisa é da certeza, da segurança de que esse medicamento vai chegar todo mês. Eu só preciso que salvem meu filho, sabe? Eu preciso que meu filho tenha esse medicamento, porque assim, a vaquinha está ajudando, está ajudando muito. Eu só tenho a agradecer porque existem pessoas muito boas, muito boas mesmo. E eles abraçaram a nossa causa, abraçaram a nossa luz de uma maneira assim que é comovente e é lindo de ver. Só que é um pingo de água perto do incêndio, entendeu? Não vai resolver agora, vai resolver agora. Mas meu filho precisa para o resto da vida. Então eu preciso que o SUS libere, eu preciso que vocês, alguém que possa me ajudar em relação ao SUS, que cedam esse medicamento, libere esse medicamento para o meu filho. A gente precisa de você, tá? A gente precisa da tua ajuda. Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Enquanto a Lívia vai conversar com a Josiane, eu vou colocar ela no meu Instagram, Juliano Marcos, tudo junto. Eu vou colocar um link fácil para você entrar nessa vaquinha, tá? Porque o link é bem grande, tá? O Pix aqui que você pode ajudar também, 00670690961. Esse aqui é o site, essa aqui é a página da vaquinha, tá? Eu vou pegar esse endereço e eu vou colocar lá no meu Instagram, lá nos stories, fica fácil para você já clicar no link e ajudar o Ravi, tá? Eu preciso de você. Lívia Oliveira, ao vivo, direto do HU, de onde essa mãe não arreda o pé, cuidando do filho. Lívia, é com você. Juliano, é muito importante realmente que as pessoas ajudem, participem dessa vaquinha, porque cada dose do medicamento custa aproximadamente 15 mil reais. O Ravi precisa de duas doses por mês, né? Isso seria o ideal, ou pelo menos uma por mês, para fazer com que os rins dele voltem a funcionar e ele não precise de um transplante, por exemplo. Agora, o que a Josiane realmente quer, eu vou me aproximar dela aqui agora, é que alguém no Ministério da Saúde olhe por ela, sinta a dor dela e se sensibilize, porque é muito difícil ter que todos os meses fazer uma vaquinha para arrecadar mais de 30 mil reais, porque tem o frete também do remédio, só o frete custa em torno de 5 mil reais, não é isso, Josiane? 5 mil reais e 5 mil e meio. 5 mil e 500 reais só o frete? É, porque vem da Irlanda, né, então é importado, aí é 5 mil e meio o frete. Então, quer dizer, todos os meses vocês precisariam aí de, no mínimo, 20 mil reais, 20 e poucos mil reais para aplicar pelo menos uma dose, o ideal seriam duas doses por mês, né? Para o resto da vida, ele vai tomar para o resto da vida a cada 15 dias, essa dose dessa medicação. Então, quer dizer, essa ação que vocês têm também na Justiça é para que o Ministério da Saúde, de fato, forneça esse medicamento, pelo menos uma dose por mês, para o Javi, de forma constante, frequente, permanente. Sim, eu não consigo, né? Hoje a vaquinha está salvando a gente hoje, está ajudando ele hoje, porém, ele vai tomar para sempre o resto da vida dele. Então, eu preciso que o SUS libere essa medicação, porque tem algumas crianças que já tomam, tem adultos que tomam. Então, por que não, meu Javi, entendeu? A médica diz que ele precisa, realmente, e não tem outra opção. É, como ela falou, é nível mundo. O tratamento para a chua é o eclosumab, não tem outro. E ele já provou que ele reage, entendeu? Então, ele fica bem. E essa é uma orientação, um posicionamento da médica. A médica disse que o tratamento é com esse remédio. Sim, a doutora Thais, a médica nefrologista pediátrica aqui, ela é muito boa, ela é médica conceituada. E ela disse que não tem outro, gente. É assim, quando ele fica na fase aguda, os médicos aqui, é uma equipe excelente. Eles tentam de tudo, mas é só para remediar. O transplante resolveria o problema do seu filho, já que em um dos recursos, o Ministério da Saúde diz que poderia custear o transplante? Não resolveria, porque, assim, meu filho, até um ano e dois meses, ele era normal, ele não tinha problema nenhum. O rim do meu filho era, se Deus quiser, bom. Só que daí, se colocar, transplantar, e colocar um rim novo, digamos, a síndrome vai atacar o novo rim. Então, não tem hipótese de falar assim, o transplante é a solução. Não é. Só que, caso, se o meu filho não tomar, ele vai acabar indo para o transplante, mas porque ele não tem a medicação. Porque hoje ele está fazendo hemodiálise. Ele faz hemodiálise todos os dias, porque o rim dele não está respondendo. Mas, se colocar um rim novo, vai ser a mesma coisa. A toxina ataca o rim. Entendeu? Os rins dele. Não é que o rim dele tem problema. Ele não é uma criança nefrótica, porque é o rim dele. Não, é a síndrome que ataca. Não só o rim, como todo o sistema imunológico dele. É uma situação bastante complexa, né? E o Ravi é uma criança super inteligente, especial, tem um ano e oito meses, já fala, né? Eu assisti alguns vídeos aqui com a Josiane. Ele conversa, ele abraça a mãe, ele manda mensagens. Como é que ele fala para você? Ele não quer te ver triste, né? Quando eu fico chorando, ele falou, mamãe, não fica triste, me dá um abraço. Quando ele vai tomar algum remédio, eu falo para ele, a mamãe vai ficar triste, e você não tomar, ele toma e fala, mamãe, não fica triste, não fica. Meu filho é muito especial. Só quem conhece sabe, todo mundo que conhece o Ravi sabe o quanto que ele é especial. E a Josiane tem um filho mais velho também, de três anos, que está em casa, que também precisa da presença da mãe, do carinho. Infelizmente, a situação da Josiane é ficar de plantão aqui com o Ravi, o marido cuidando do outro mais velho. É um sofrimento imenso para toda a família, né? Sim, ele fica com a minha mãe, com o meu marido. Ele tem três anos e meio, e eu fico aqui com o Ravi, né? Porque ele também não fica com outra pessoa, e não tem outra pessoa para ficar. Aí eu fico aqui com ele, no HU. Josi, o Juliano tem uma pergunta, um recado, é isso? Exatamente. Olivia, só para dizer que, a gente está acompanhando em tempo real, o Vaquinha, atualiza para a gente aí, para a gente mostrar o volume de dinheiro que a gente tem agora. Eu disse para você, eu coloquei lá, está aqui, ó, vaquinha.com.br barra vaquinha, barra salve o Ravi. A gente tem 38.959 reais. Então, se você quiser doar, você pode entrar nesse site, já está difícil. Você que já me segue no Instagram, está lá, Giuliano Marcos, está no Instagram, você entra, está no meu store, é o último store que eu coloquei agora, Instagram, Giuliano Marcos. Vai ter o link lá, então vai ter a foto do Ravi, essa imagem aqui do programa, você vai clicar no link, você vai direto para a Vaquinha, porque às vezes é difícil para a gente decorar o endereço, né? Ô, Josiane, eu sei que tem uma região inteira agora em oração por você, em oração pelo Ravi, e eu acredito muito, Lívia, na força da oração, do pensamento positivo, e eu acho que essa mãe está mostrando que não dá para desistir de lutar. Nossa, é muito caro esse remédio, é muito difícil. A gente torce, a gente espera, a gente vai brigar para que o Ministério da Saúde, para que a justiça entenda que esse é o direito dessa mãe, ter a medicação para o filho, mas ela não abriu mão, em momento algum, de lutar, de lutar pela vida do Ravi, e isso é uma mãe de verdade. Isso é o amor de mãe que a gente espera ver em todas as mães, e vira e mexe, a gente tem exemplos aqui, absurdos, de mulheres que, me perdoe a palavra, que pariram crianças, mas que não são mães na essência. A Josiane é a mãe, é a mãe que todo filho gostaria de ter, e tenha certeza, Josiane, que tem muita gente acreditando agora, tem muita gente orando, tem muita gente ajudando, vai dar tudo certo, Lívia. Com certeza, com oração e ação também, para a gente sair dessa juntos. Obrigado mais uma vez, Lívia, obrigado, Josiane, que Deus siga te abençoando, e ajude o Ravi, se você puder, é aquilo que eu disse sempre, se você tiver condição de ajudar com 5, 10, 20 reais, se você de repente teve, está num momento bom na tua empresa, meu amigo, tem muitos ramos que, a coisa está bombando. Ajuda, tá? Ajuda, que eu tenho certeza, do teu coração depois. Olha, você vai ter um efeito maior, essa medicação para o Ravi, vai fazer um efeito maior no teu coração, do que para ele próprio, tá? E eu percebo pelos nossos números no YouTube, aqui, a quantidade de gente, que se sensibilizou com essa história, tá? Você aí, que está me assistindo, através do YouTube, me ajuda a ajudar o Ravi, tá? Eu vou compartilhar com você também, lá nos comentários do lado da página ali, o endereço para você poder ajudar o Ravi, para você participar dessa vaquinha virtual. vaquinha.com.br, barra vaquinha, barra salve o Ravi. Pode entrar lá no Instagram, tá lá no Juliano Marcos, no Store, o link para você clicar, e ir direto para a vaquinha, para fazer a sua doação. 1h43. Direto com o Pedro Marconi, é isso? Atenção, os bombeiros encontraram agora o barco que virou ontem, lá no Paranapanema, na Represa, em Alvorada do Sul. O barco foi encontrado agora há pouco, a gente tinha o encontro dos dois corpos, infelizmente, duas pessoas ontem se salvaram, as outras duas que estavam desaparecidas, acabaram morrendo. Pedro, o barco foi encontrado próximo ao local, onde os corpos estavam? Exato, Juliano, esse barco, ele estava a poucos metros de distância, onde os dois corpos foram encontrados, agora há pouco, aqui em Alvorada do Sul. É um barco de aproximadamente 5 metros, um barco de metal, e bem perto desse barco, já estão os corpos que foram trazidos aqui, para a margem do rio Paranapanema, pelo Corpo de Bombeiros, e também a Marinha do Brasil. Um corpo já está, os dois corpos já estão lacrados, e o outro barco está ali ao lado, eles estão vendo uma forma de guiçar, então, esse barco tirando 100% da água. E, Juliano, uma informação importante, que chega em relação a esse acidente, atualizado agora há pouco, é que, eles tinham começado a pescaria há pouco tempo, aqui no rio Paranapanema, ontem à tarde, por volta das 3, 13h30 da tarde, e acabaram sendo surpreendidos, não pelo mau tempo, como havia essa primeira informação aqui, mas, por uma rede que estaria na água, jogada, acabou ficando presa no motor, e isso fez com que o barco fosse sendo puxado, e aí acabou virando com essas quatro pessoas caindo na água. Duas delas estavam de colete salva-vidas, conseguiram boiar e chegar até a margem, já as outras duas, o seu Ailton e também o Rodolfo, eles estavam sem, estariam sem o colete salva-vidas, sem esse equipamento de segurança, e acabaram sumindo em meio ao rio. As buscas iniciaram ontem, terminaram então agora há pouco, com os corpos sendo encontrados, e também a embarcação, ambos trazidos aqui para a margem do rio. Juliano? Ai, 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 a gente está olhando na foto aí menorzinha, as duas vítimas dessa história, terrível, né? Imaginar que duas pessoas perderam a vida, quando estavam se divertindo, quando estavam aproveitando aí, o final de semana, né? Mas, vovó era sábia, né? Ela falava, água no umbigo, sinal de perigo, eu não me arrisco a entrar, eu não sei nadar. E se tiver que passar, já fiz passeios de barco, lógico que já fiz, mas eu não tiro o colete, mas nem para respirar. Porque o risco é sempre muito grande, tá? Infelizmente, mas essa tragédia é registrada em Alvorada do Sul, obrigado ao nosso filho do Piva, obrigado ao nosso Pedro Marconi, pelos detalhes, 1h46 agora. Vem comigo aqui, porque eu também não quero lamentar algo que aconteça com você, com o teu patrimônio, teu carro, a tua moto, teu caminhão, teu trator, sei lá. Pô, Mela, é importante dizer isso, né? Qualquer que seja o veículo, independente do ano, do modelo, se ele tiver motor e bateria, dá para instalar o raciador da Sattrack. Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Juliana Dacim. E outra, eu quero contar uma história que eu nunca contei, viu, Gil? Porque a primeira pessoa que foi, que teve o veículo tomado de assalto há 13 anos atrás, foi o nosso diretor da empresa, o Luiz. A primeira pessoa que teve o veículo, que tinha o raciador instalado, foi o diretor da empresa. Olha ali. Exatamente. Ele tinha uma S10, ele foi buscar as filhas no colégio, e quando ele chegou até a escola, abordaram ele, levaram a S10 dele embora, ele entrou até a escola, fez o procedimento, que ele tinha a senha, e o login entrou no sistema, bloqueou três ruas para baixo da escola, já recuperou o veículo. Então, assim, a Sattrack hoje está há 13 anos, porque o próprio diretor acreditou no trabalho da Sattrack. Então, faça que nem os nossos clientes que acreditam na Sattrack, protegendo o veículo, porque o índice de roubo, né, Gil? Não para de crescer. Está aumentando a cada dia a mais, então não adianta você falar não vai acontecer comigo, porque não tem dia e nem horário para o bandido chegar, levar o seu patrimônio embora. Então, chegou a hora de você proteger o seu veículo, instalar o rastreamento ou fazer o Sattrack Plus, que é um benefício a mais. Ligue agora, porque a Sattrack está aberta hoje até as 18 horas para te atender. Se você está em casa, talvez aproveitou e emendar o feriado, venha até a Avenida Henrique Mansão no 655, conheça a estrutura, proteja o seu veículo ou ligue no 33723000. Pode passar os dados que nós agendamos e vamos até você para instalar e proteger o seu veículo. Pede tempo no primeiro pagamento. 30 de novembro, vamos fazer hoje. 30 de novembro, vai receber o terceiro e paga, só que agora você tem instalação e funcionamento a partir de hoje, tá? 33723000, telefone WhatsApp, 33723000. Obrigado, Pan. Obrigada. Vamos seguindo aqui. Tem mais foto da criançada, amanhã é dia das crianças e eu quero seu filho e sua filha, seu neto, sua neta aqui comigo no Balanço. Enche a tela. Vai mandando foto do filho e da filha, a gente vai mostrar muita foto aqui, é sempre muito bom ter você com a gente, tá? 1h48, direto para o giro de informações do nosso portal, o RICMAS. Quem já está a posto daquela, Bruninha Mello, repórter do RICMAS, aqui em Londrina. Bruninha, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Começamos os destaques hoje como? Começamos com o Homem-Aranha, Juliana. A gente falou sexta-feira do Hulk, mas nós nesta segunda-feira falaremos do Homem-Aranha da Vida Real que foi pego em Ponta Grossa nos campos gerais do nosso estado. O Homem-Aranha de Ponta Grossa. Olha o que aconteceu, Juliana. Não, não é essa notícia não. É a primeira. Não é outra não. Homem-Aranha, cadê o Homem-Aranha? É esse porque depois a gente descobriu porque ele era o Homem-Aranha. Ele atirou pedras no policial ainda. Tem muito detalhe nessa história, Juliana. Então a notícia é essa? É essa, porque tem muita coisa. O Homem-Aranha do Homem-Aranha não atira teia? Não, ele atirou pedras. Faltou teia. Faltou teia. Mas me explica isso, Bruno. Eu vou te explicar. Veja bem. Esse homem, ele tentou fazer um assalto ali com uma vítima que inclusive ele atingiu essa vítima com um martelo e para tentar fugir da ação policial para capturar ele ele subiu nos telhados ficou lá por mais ou menos quatro horas e ainda para se defender ele tacou pedras nos policiais. Temos imagens disso? Não temos imagem disso, Juliana. Por favor, vamos ver o vídeo do Homem-Aranha de Ponta Grossa agindo 1,50. E aí ele ficou e tentaram negociar com ele e ele não queria descer e ficou nesse telhado e virou aquele caos no bairro, né? O povo tentando falar para ele desce, se entrega. Não vai acontecer nada. E ele começou a pegar pedras ali em cima do telhado e jogar. É, assim, são as escolhas também ruins que ele já havia feito uma escolha ruim e ele começou a tacar pedras também nos policiais, em cima desse telhado tentou fugir, mas ele foi pego levado para a delegacia terá que prestar vários esclarecimentos porque ele agrediu, roubou, subiu no telhado resistiu também à prisão. Não imaginou que os policiais eram tipo o Dr. Topos, o grande vilão lá o grande algoz do Homem-Aranha com vários braços aí acabou preso, tá? Mais um? Mais um, Juliano. A gente vai para o segundo destaque de hoje que é bem internacional. Essas duas próximas notícias são internacionais mas que valem a gente ressaltar porque Henrique Mendes também tem notícias internacionais. É, exatamente o que você está lendo, Juliano. Roubaram a água benta de uma freira e a agrediram também. Por que esse caso voltou à tona agora? Porque ele aconteceu em 2019. Os dois envolvidos, essa dupla de assaltantes, ela foi julgada neste ano, na última semana E eles foram presos, por quê? Eles derrubaram a freira de 85 anos no chão, a agrediram, levaram a água benta que ela carregava Além de itens pessoais que ela estava ali, um colar, a bolsa dela E todas essas coisas que a gente acaba carregando dinheiro também, documentos Esses homens, um deles era adolescente na época, agora já está adulto E o outro rapaz também, eles foram presos um a dois anos, o outro a cinco anos de prisão Respondendo aí a esse crime, esse crime inclusive... Foram condenados Foram condenados, esse crime inclusive foi gravado por câmara de segurança, mas não divulgaram Mas através dessas imagens que reconheceram os homens e agora puderam julgar eles neste ano de 2021 E pra fechar, atenção pra essa história minha amiga, que a moda não pegue A mulher chegou pro maridão e falou assim, vai limpar o teu aquário Não vou, tô cansado, final de semana Vai limpar, não vou O que a mulher fez? Fritou o peixe, Juliana Fritou o peixe de estimação do marido Infelizmente o coitado do peixe que já estava num aquário sujo ainda foi frito aí pela mulher O que que aconteceu? Essa história é outro caso e que viraliza nas redes sociais E a gente explica pra você o que que aconteceu lá no RIC+. A foto desse peixe viralizou no TikTok, que é uma rede social E a mulher explicou ali no vídeo que ela havia fritado o peixe do marido Que era um peixe de estimação, inclusive é um peixe raro ali, que é caro também Porque o marido não estava limpando o aquário e ela pedia diversas vezes E ela acabava fazendo todo o serviço sozinha Então ela falou que o peixe adoeceu por estar no aquário sujo Ela pegou e acabou fritando o animal, filmando e colocando nas redes sociais pra dar uma lição nesse marido Mas aí uma atualização, se você ficar com curiosidade, o que que aconteceu no final? O casal ainda tá junto Sem o peixe? Sem o peixe O casal tá junto? Tá junto Você faria isso? Não, pelo amor de Deus Gente, coitado do peixe, não tem nada a ver com isso Não, ela fritou o peixe do marido, o peixe de estimação dele pra se vingar Porque diz que ele não limpava o aquário Pois é Que ponto a gente chegou? Mais notícias estão lá, tá? riquemais.com.br Barra Londrina, você tem as informações de Londrina riquemais.com.br Você tem as informações do estado, do Brasil, do mundo, de outro planeta, de outra galáxia Tá tudo lá Obrigado, Bruna Vou perguntar pro povo agora, tá? Põe por favor os emojis aí na tela, minha cara, Anne Vamos acompanhar junto com a Bruninha aqui? Vamos lá Você acha que essa mulher agiu direito? Não, 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 não Não, não me faça acreditar que você vai achar isso Minha amiga Ela pedia pro marido limpar o aquário Ele não limpou E ela resolveu fritar o peixe de estimação dele E botar o vídeo nas redes sociais pra dizer Tá vendo? Não limpou Olha o que aconteceu com ele Não é mais fácil dar o peixe pra alguém? Dar o peixe pra alguém, eu sei lá, né? Então jogar o aquário fora, mas fritar o peixe não, né? Você acha que ela agiu certo? Juliana, eu acho que ela agiu certo Eu mando, você manda o amarelinho pra mim Juliana, eu acho que ela agiu errado Você manda o vermelhinho Mostra aí, por favor, Bruna Acho que ela agiu certo? Manda o amarelinho Amarelinho Aperta aí, aperta aí Acha que ela agiu errado? Manda o vermelhinho Eita, aqui Isso Certo, agiu a mulher Eu faria a mesma coisa, Juliana Manda o amarelinho Errado, manda o vermelhinho 991... Desveio a tela, presuntinho 991210893, vamos ver Ah, ainda bem, né? Ah, que bom Todo mundo achando que ela agiu errado Como é que a gente tava doido aqui? Gente, ela torrou o peixinho de estimação do marido Pra se vingar dele O coitado do peixe não tinha nada a ver com isso O coitado do Nemo lá Mas tem gente que ainda acha que ela tinha razão, Bruna Por que será? Tem gente que não tá errado É Olha lá, gente Não, ainda bem que a maior parte das pessoas já acha que não Obrigado, tá, Bruninha É, a maioria, né? É, obrigado pela informação, tá? Até amanhã Foi um prazer, tá? Só começou a semana, né? Só começou, ainda tem da... Terça, quarta, quinta, sexta Só que eu acho que a parte de quarta é meio complicado Então a parte de passão A gente conversa, tá? 1h55 agora Vamos falar da Sorri Fácil? Ah, Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil, tá? Presta atenção que o nosso Vinícius Buganza Apresentador do Cidade Alerta Londrina Foi até a Sorri Fácil de Ibiporã E conversou com o Dr. Vitor Que é quem vai fazer sua primeira avaliação por lá Dá uma olhada E é nessa sala aqui, ó Nessa cadeira O primeiro passo pro tratamento Aqui na sala de avaliação E é o Dr. Vitor que faz tudo isso, né, doutor? Exatamente, Buganza Nessa sala a gente apresenta todas as opções pro paciente Pra poder viabilizar o tratamento dele da melhor forma possível Com raio-x panorâmico em mãos E também aqui que eu tenho todos os modelos em mãos Pra poder mostrar pro paciente E juntos planejarmos a melhor opção de tratamento pra ele Continuando aqui na sala de avaliação com o Dr. Vitor Doutor, aqui são vários tratamentos diferentes, né? Exemplificados que o senhor vai mostrar pro paciente Qual que se adequa ao que ele tá procurando, né? Exatamente, Buganza É muito importante pro paciente conhecer o tipo de tratamento Que vai ser feito na boca dele, né? Então aqui nós temos alguns modelos Como o modelo de ortodontia Temos alguns modelos da parte de implante E temos também os alinhadores invisíveis Que é o que temos de mais moderno dentro da área da ortodontia É transparência e credibilidade Que vai te dar muito mais segurança na hora do tratamento Porque na Sorri Fácil, sorrir é uma conquista Esquece não, tá? Sorri Fácil de Biporã Tá na Santos do Mundo 392, tá? Agenda seu horário, conversa com eles WhatsApp, telefone no mesmo número 3258-0838-3258-0838 Tem Sorri Fácil também em Londrina Em Cambé, em Rolândia e em Apucarana Sorri Fácil porque sorrir é uma conquista Dá um pra dois, o Erlei já abriu pra gente aqui Pra eu ir pro intervalo rapidinho, tá? Mas é rápido, eu volto já já Vamos com fotos da criançada? Você fica comigo que a gente volta já Amanhã é dia das crianças Só que a gente já comemora a partir de hoje Com o teu filho e com a tua filha Enchendo a tela da Rick Fica comigo, enche a tela, balanço e volta em instantes Mexe pra lá e pra cá Ah, como é bom ser criança Como é gostoso dançar O mestre mandou Bater uma palminha da mão Não deixa a peteca cair De ladinho vai até o chão A IGAPO FM, rádio da RIG TV Londrina é animada, super informada e cheia de música Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado E na hora do almoço, muito romance no ar com amor sem fim É música, promoção, informação e diversão IGAPO FM 104.5 Tá no coração da gente IGAPO FM Londrina está com o Balanço Geral Líder em jornalismo verdade Somos mais de 178 mil corações conectados Siga com a verdade Continue com a RIC Record TV Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa É preciso estar atento a tudo E que atire a primeira pedra Quem nunca? Bisbilhotou a vida alheia Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo Em um único programa Porque um pouco de humor e veneno Nunca fez mal a ninguém A Hora da Venenosa Segunda a Sexta Na RIC Record TV Londrina está com o Cidade Alerta Líder em jornalismo verdade Somos mais de 142 mil corações conectados Obrigado pela sua audiência Siga com a verdade Continue com a RIC Record TV RIC Notícias Hoje, às 7h20 da noite E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Então salve no seu rádio Cento e dois ponto um Agora com mais música Mais interatividade Mais prêmios E novos programas Não dá pra parar de ouvir Em Londrina e região Você já sabe Fique ligado na Folha FM Cento e dois ponto um O ritmo da sua vida Tchau 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 E aí A IGAPO FM, rádio da RIG TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com amor sem fim. É música, promoção, informação e diversão. IGAPO FM 104.5, tá no coração da gente. IGAPO FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Balanço Geral está de volta. De volta para agradecer sua companhia, para agradecer sua audiência. Duas e dois, de onde é que você está me vendo? Eu quero saber agora. Você que está começando a semana juntinho com a gente aqui na RIC. Nome do seu bairro se você for de Londrina. Nome da sua cidade se você for da região. E eu só tenho que agradecer sua companhia e sua audiência. Muita gente que deve estar com a gente hoje, não assiste normalmente. Mas está de folga hoje, né? Está aproveitando aí essa véspera de feriado. Tem gente que está na boa desde sexta-feira, né? 99-121-0893. Já estou liberando. É só você colocar o nome do seu bairro se você for de Londrina. O nome da sua cidade se você for da região. Porque eu vou virar e vou mandar abraço para você. Atenção. Está começando a girar. Mas já está bombando? Não acredito. 2 e 3. Dividiu! Abraço para você de Jaguatã. A Ponga está com a gente. O pessoal do Alto Cafézal, muito obrigado. E Baiti, ligadinha com a gente aqui. Você do Norte Pioneer. Valeu pela companhia e pela audiência, hein? Cambé está com a gente. Aliás, um abraço a todo o povo de Cambé. Hoje é aniversário de Cambé. Abraço a toda a população cambiense. Essa cidade que faz limite aqui com Londrina. Cidade hordeira de gente trabalhadora. E que faz parte da nossa vida no dia a dia. Porque Cambé está coladinha aqui em Londrina, né? Vila Nova, Califórnia. Nova Fátima, Ibiporã. Valeu, Zona Sul com a gente. O pessoal do Roseira. Sertaneja, Cambé. Nova Fátima, muito obrigado. Florestópolis, Cornélio Procopio, a nossa cidade mãe. São Sebastião da Moreira. Valeu você, ligadinho no Alto da Boa Vista. Tem bandeirantes, hein? Jacarezinho. Valeu você que vê a gente no Vistabela. Olha só quanta gente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, tá? E vamos para a região. Um homem foi preso em Ivaiporã. Depois de ser flagrado, espancando e arrastando o seu pitbull pelas ruas da cidade. Bota as imagens aí que são revoltantes. O cachorro aparece deitado na rua sendo agredido com socos e chutes. Depois disso, ele é arrastado pela coleira pelo homem que estava embriagado, tá? As imagens foram repassadas à polícia que conseguiu localizar e prender o homem. Graças a Deus! Não dá para aceitar esse tipo de violência contra os bichos. Não dá para aceitar que ela fique impune, tá? Ele começou a arrastar o animal porque ele se recusava a andar, tá? Pitbull foi resgatado com muitos ferimentos pelo corpo, passou por atendimento e foi doado por uma outra pessoa. O responsável pelos maus tratos continua preso na delegacia de Ivaiporã, tá? Espero que fique preso. A gente sabe que a nossa legislação não pune como deveria os crimes contra os animais, mas espero que ele siga preso. Duas e cinco agora. Você conhece alguém que tem aquele jeitinho brasileiro? Ah, te queria levar vantagem em tudo. Esse jeitinho nunca pegou bem no dia a dia, né? Mas na culinária, o jeitinho brasileiro tem o seu valor. O brasileiro inventa de tudo. Pizza doce, invenção do brasileiro. Pizza com pimenta, sushi frito. Agora tem até hambúrguer, gente. De morango com Nutella. É! O jeitinho brasileiro de inovar nas receitas. Você vai para os outros países aí? Carol, você chegou aí para a Itália quando você estava lá morando na Europa, né? Verdade que na Itália só tem pizza de mussarela e malemai um tomatinho, marguerita, alguma coisa. Não tem essa pizza de estrogonofe que tem aqui, pizza de camarão, pizza de... Aqui inventam de tudo, né? E aí agora resolveram inovar até nos lanches. Você comeria um hambúrguer de morango com Nutella? Antes que você responda, eu já respondo. Eu comeria. Nesse momento eu comerei qualquer coisa, gente. Qualquer... Menos beterraba e giló. Qualquer... Com a fome que eu estou. Vamos entender um pouquinho dessas delícias? Prepare o seu coração, o seu estômago. Porque a gente vai abrir teu apetite agora com essa reportagem da Thaís Santana. Combinações inusitadas, criativas e muito saborosas. Pratos gringos, mas bem à moda brasileira. E então? Vai um temaki aí de... De frango? Estrogonofe? Tem até batata palha, gente. Sushis doces e aqueles fritos, como Hot e Filadélfia, também são versões brasileiras dadas para o prato típico japonês. São tantas comidas típicas, adaptadas com ingredientes nacionais, que a gente nem se dá conta de como é que elas são servidas de fato no país de origem, né? O que será que os italianos acham das nossas pizzas, hein? A gente pegou o que já era bom e conseguiu melhorar ainda mais. Ó, quando veio para o Brasil, por exemplo, a pizza italiana tinha apenas queijo e molho de tomate. Ah, também, vamos combinar que também, sem graça esse negócio. Daí a gente não só colocou a mão na massa, como também colocou calabresa, frango, catupiry, milho, cebola. A gente pôs recheio até nas bordas, você dá conta disso? Ah, e sem falar nos sabores doces, né? Hum, um mais gostoso que o outro. É, dizem que em matéria de burger ninguém bate os Estados Unidos. Ah, eu duvido. Bate, bate colocado ainda, viu? E eu posso provar. Entendeu, produção? A dica? Fica a dica, viu? Eu posso provar. Não só posso, como tô louca pra provar essa versão que vocês me falaram aqui. Gostaram de mandar pra mim um pedacinho só? É, é que dois primos aqui da capital, que tem uma hamburgueria, criaram um hambúrguer doce. Meu Deus, não tem base no que é, não. Vai creme de avelã e aí empanado com chocolate branco ali, com ninho e ainda morangos. Olha, se essa versão é muito diferente da original, eu tô pouco me lixando. Que deve ser bem mais saborosa. Ah, isso eu não tenho dúvida não. Basicamente é um hambúrguer de Nutella empanado, com morango e creme de leitininho. É, esse aqui é o nosso hambúrguer. A gente demora em média de uns quatro dias pra preparar ele. É um processo um pouquinho mais demorado, mas vai valer a pena sim. Coloca um pouquinho do creme de leitininho no fundo. O hambúrguer de Nutella, mais leitininho. Por último, agora a gente finaliza com os morangos. Agora fica imaginando, o que será que os gringos acham dessa abrasileirada? Esse jeitinho brasileiro que a gente deu nos pratos típicos deles, hein? Não sei. Agora, uma coisa eu sei. Se eles provarem, hum, não vão querer lagar mais. Em Curitiba, a gente não encontra hambúrguer doce. A gente encontra sim os dogs doces. E é aí que veio a nossa ideia. Vimos reportagens de outras cidades que tem o hambúrguer doce. Não é exatamente feito como a gente faz. Mas a gente quis trazer e inovar pra vocês. Essa conversa me deu. Foi fome, tá louco. Deixa eu ligar aqui. Oi, é da pizzaria? Isso, anota aí. Isso. Pode ser uma média. Metade calabresa e metade baiana. Certeza que esse negócio de pimenta, tempero nordestino, é coisa de brasileiro também. Não, moço, eu tava falando aqui. Não, não, desculpa. É que eu tava pensando alto aqui. Isso. Você manda rapidinho, porque a fome aqui tá grande. Tá bom, vou esperar. Obrigada. Gente, isso aqui é um hot dog doce, né? Tava olhando aqui, tentando descobrir o que era. É, mas não acho que é demais, não. Quer ver, é fácil. Quem comeria esse hambúrguer de Nutella com leitinho aí? Nutella, morango, leitinho. Você comeria um hambúrguer doce, sim ou não? Emojis na tela, por favor. Minha cara, Anny, duas e dez. Você... Anny, você comeria? Não sei se você gosta muito de doce, Anny. Comeria, presunto, Anny? Você comeria, presunto, hambúrguer doce? Acho que todo mundo comeria, ô... Errei, Ari? Não. Também, todo mundo, né? Presunto, eu comeria doce, salgado, qualquer coisa. Você comeria um hambúrguer doce? Ah, Juliana. Agora, manda assim. Não, Juliana, uma coisa é a sua coisa. Hambúrguer doce não dá. Vermelhinho. Comeria? Não comeria. Eu quero saber de você, tá? Atenção que eu vou liberar aqui. Dividiu. Quero saber de você se você comeria ou não comeria. É, não. Quero saber agora que a fome que eu tô, eu comeria. Mas depois que eu estivesse sem fome, eu comeria também. Nutella é uma delícia, né? Ah, meu Deus. Põe, vamos ver. Ah, Mória, tem gente que não comeria. Vou combinar assim, ó. Você que não comeria, manda pra mim aqui. Tem gente que não comeria um hambúrguer doce. Muita gente, a maior parte comeria, né? Quem não comeria, por favor, João Piscini, número 20. Estamos aqui na RIC Record TV e aceitamos com muito bom grado a sua doação, tá? Ajuda a nós. Alegria de criança, felicidade da família, tá? Então, presentei a criança que você mais ama lá em Móveis Brasília. Tem tudo que ela quer ganhar lá, tá? Mês das Crianças Móveis Brasília tem... Tablet! Tablet Multilaser 32GB, R$ 629,00. Ou 10 de R$ 62,90 mensais, sem juros. Tem moto elétrica Bandeirantes, duas marchas, frente ré, só R$ 999,00. Ou R$ 99,90 mensais. Tem cozinha do sítio Calesita, R$ 199,00 ou parcelinhas de R$ 19,90 mensais. Bicicleta Coli Aro 16 com bolsa, R$ 699,00 ou R$ 69,90 mensais no carnê. Olha esse patinete Bandeirantes, só R$ 29,90. Ele é seu! R$ 29,90 mensais! É, Mês das Crianças em Móveis Brasília. Uma infinidade de opções maravilhosas para você presentear seus filhos com as facilidades do carnezinho mais querido da cidade, que só Móveis Brasília tem, tá? Não esquece não! Móveis Brasília, a loja da família! Já mandou seu vídeo? Já entrou no nosso site? Vou te explicar direitinho o que é que você vai fazer. Você quer faturar o kit do churras do nosso Balanço Geral? Super kit preparado lá pelo pessoal dos Petinhos Curitiba? Bota o kit aqui, melhor espetinho de Londrina, tá com a gente, espetinho de Curitiba, você pode faturar. Ó, tem cerveja, tem pão de alho, tem espetinho de frango, queijo com alho, medalhão, tem aqui carne de boi, tudo isso aqui pode ir para a sua casa. Sexta-feira a gente já entregou um kit. Toda sexta-feira vai ter kit churrasco aqui. Como é que você faz? Você vai entrar no nosso site, rickmais.com.br, barra churras do BG. O formulário tá aqui, por que que eu tenho que preencher, Juliano? Porque essa é uma promoção regulamentada pelo CECAP, que é um órgão da Caixa Econômica Federal. Nome, e-mail, telefone, CPF, data de nascimento e o seu endereço. Clica aqui, concorda com o regulamento e envia. Pronto. E aí você grava um vídeo dizendo por que é que você e sua família merecem faturar o kit do churras do BG. Capricha no vídeo, tem que ser legal, bem criativo. E aí você manda no 99121-0893. Faz o cadastro no site, manda o seu vídeo através do nosso WhatsApp 99121-0893. Você pode mandar vídeos ao longo da semana inteira, mas é aquela história. Quem manda antes tem mais chance de ganhar, tá? Sexta-feira a gente faz a entrega ao vivo de mais um super kit do churras do BG. E com a carne cara do jeito que tá, bom demais, né? 12h14, foto da criançada, porque amanhã é dia das crianças. Só que aqui a gente comemora antes. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola, tô fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Tá aí, gente, dia das crianças e você com a gente aqui na RIC. Amanhã tem programa ao vivo normalmente, tá? Feriadão, Juliano. Dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente vai acompanhar toda a comemoração lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova. A gente vai acompanhar a festa das crianças que vai acontecer lá no Aparecidinha, lá no São Jorge na Zona Norte. Balanço geral ao vivo normalmente amanhã a partir de 10 para meio dia. 12h15 agora. Você já comprou o presente pra criançada? Os comerciantes aqui em Londrina estão animados com as vendas, tá? Os consumidores estão assim, animados em comprar, mas estão pensando muito em economizar. Pra quem ainda não fez as compras, eu tenho uma ótima notícia. O comércio de rua hoje em Londrina fica aberto até as 9 da noite, porque amanhã ele fecha, né? Então hoje até as 9 da noite você tem mais tempo pra fazer as suas compras. Daniela Calçavara vai mostrar um pouquinho dessa correria de última hora. A data é a terceira mais esperada do ano pelos comerciantes. Em volume de vendas, o Dia das Crianças fica atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. E na véspera do dia 12 de outubro, as lojas que vendem brinquedos ficaram cheias. Dia das Crianças é bem específico. Uma lembrancinha às vezes de R$ 3,99, uma coisa mais em conta, sempre acaba tendo. Uma pesquisa feita pela Fê Comércio Paraná indica que 65% dos paranaenses pretendem comprar presentes nesse dia 12 de outubro. O número é 4% maior do que em 2020. E a boa notícia pra quem ainda não correu atrás dessas lembrancinhas ou dos presentões é que o comércio aqui em Londrina fica aberto hoje até as 9 da noite. Às vezes o mais difícil é escolher diante de tantas opções. Muita diversidade, muito grande de brinquedos, né? Tá comprando pra quem? Pra minhas netas. São quantas? Duas. Uma de três e uma de um aninho. E tem que levar assim, quantidade, não é levar um brinquedo porque brinca um pouquinho. Criança que gosta de muita atividade, sabe? Já tá na escola de três anos. E com o orçamento mais curto também não dá pra deixar de pesquisar os preços. A gente tá dando uma olhada, né? Pesquisando o preço, né? Pra ver mais ou menos onde que tá mais em conto. Mas o preço tá iguais, não tá diferença nenhuma, né? Tá vendo presente pra quem? Meus netos. São quantos? São dois. Dois pequenos e tem um adolescente, né? Adolescente não vai querer brinquedo, tem que dar outra coisa, né? E dois pequenininhos. O Dia das Crianças é comemorado no Brasil oficialmente desde 1924. E já que é o dia delas, nada mais justo do que deixar a escolha por conta de quem vai receber o presente. Você veio junto pra escolher? Uhum. Escolheu exatamente o que você queria? Sim. E como é que é assim? É mais legal quando a gente escolhe ou quando vem de surpresa o presente? Quando você vem. É legal isso aqui. Quando vem junto pra escolher? É. Eu vou ganhar esse, mas o outro mês. Ganha um presente em outubro do Dia das Crianças, aí em novembro tem o aniversário? Sim. Em dezembro tem Natal? Olha. Três seguidos? Isabela também veio decidida. Ainda assim, tentou convencer a mãe a comprar um segundo presente. Vamos comprar a cabana, né? O brinquedo que ela escolheu. A gente, Dia das Crianças, não pode faltar um presente, né? Tem toda uma magia, né? Verdade, verdade. E aí, vê ela ali, o olhinho brilhando, já vale tudo pra mãe? Vale tudo. Porque filha é pra isso mesmo, não é trabalho pra eles, né? Mas acabou levando mesmo a cabana. Já tem grandes planos para o novo brinquedo. Isso é uma casa dentro do seu quarto? É. Você acha que vai ser muito legal? Sim. Que tal poder escolher o presente do Dia das Crianças? Pode ser. É muito bom? Uhum. É, não tem como. Você vai tentar entrevistar a criança na loja de brinquedos, gente. Ela fica assim. Ela não consegue nem te dar atenção, porque ela fica assim, né? É. Verdade, verdade. Concordo com o Ari. O Ari falou que parece o presuntinho do meu diretor de TV no self-service. Não sabe pra onde olhar, né? É verdade. É a criança. É a criança na loja de brinquedos. Duas e dezenove. Deixa eu te falar da Mareo Partes agora. Especializada em peças e manutenção pra lave-seca, lavador, ar-condicionado, geladeira. Tem peças da pronta entrega e tem por encomenda também, tá? Precisou de peças? Entre em contato com o time de vendas da Mareo Partes. Na Araguaia, 864, no Jardim Agari. Você pode também mandar um WhatsApp, tá? 3361-4331. Telefone e WhatsApp no mesmo número. 3361-4331. Não esquece esse nome. Mareo Partes! Foto da criançada. Sobe o som e enche a tela. Agora no balanço. Duas e dezenove. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula, pole, pole. Fim falando sem parar. Dá um pulo, vai pra frente. De peixinho, vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente. Pode vir, não é demais. E lá, e lá, e lá, e ê. Oh, oh, oh. E lá, e lá, e ê. Oh, oh, oh. É, quem não lembra da Xuxa, né? Se você não lembra do show da Xuxa, não tem culpa se você é muito novinho, tá? Eu lembro do show da Xuxa. Eu, assim, tinha acabado de nascer. Mas eu lembro do show da Xuxa. Carol diz que viveu essa fase inteirinha. Doze e vinte, né? Doze de outubro, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Aqui em Londrina tem o Santuário na Vila Nova, que tem uma programação especial. Ontem, por exemplo, a gente teve carreata e bênção dos veículos. Hoje e amanhã, segue a programação. E as vagas pra acompanhar as celebrações, atenção, se esgotaram, tá? É, você tinha que se cadastrar através do site. Não tem como, mas todas as solenidades, todas as cerimônias, as missas, vão ser transmitidas através do Facebook e do YouTube do Santuário. Vamos acompanhar a reportagem? Duas e vinte e um. Ah, é só imagem. Amanhã, a gente vai estar lá ao vivo. A gente vai trazer reportagem completa, mostrando essa devoção, essa fé. Tá aí o momento da bênção aí. E participação, inclusive, do arcebispo Dom Jeremias. Olha a imagem da carreata que aconteceu ontem aí, correndo parte da nossa Londrina, com a imagem de Nossa Senhora, pedindo as bênçãos, né, do alto lá. Que Nossa Senhora nos abençoe, que Nossa Senhora nos dê um final de ano um pouco mais tranquilo, vencendo essa pandemia. Duas e vinte e um, intervalo rápido, com mais fotos da criançada. O Balanço volta já já com Cadê Meu Bicho. Daqui a pouquinho tem Hora da Venenosa. Não sai daí não, tá? A gente volta já já, aqui na Tela da RIC. Como é gostoso dançar. Jogue as mãos pra cima. Mexe pra lá e pra cá. Ah, como é bom ser criança. Como é gostoso dançar. O mestre mandou bater uma palminha da mão. Não deixa a peteca cair. De ladinho vai até o chão. E quem não dançou, agora vai ter que dançar. Requebra de lado no mesmo compasso. O cantão vai tocar. Tá feliz? Jogue as mãos pra cima. Mexe pra lá. A IGAPO FM, rádio da RIC TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com amor sem fim. É música, promoção, informação e diversão. E a IGAPO FM 104.5 tá no coração da gente. IGAPO FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa. É preciso estar atento a tudo. E que atire a primeira pedra. Quem nunca? Bisbilhotou a vida alheia. Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo. Em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa. Segunda a sexta. Na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias. Hoje, às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Então salve no seu rádio. 102.1 Agora com mais música, mais interatividade, mais prêmios e novos programas. Não dá pra parar de ouvir. Em Londrina e região, você já sabe. Fique ligado na Folha FM. 102.1 O ritmo da sua vida. FOLHA FMI Aplausos. 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 B перab였a. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Pé na areia Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, mas tem muita gente que já acordou às quatro Penso eu já pra dar aquela animada Tem gente que acordou mais cedo, né? Tem gente que acordou mais cedo O que você tá fazendo agora? Tem gente que tá trabalhando Se tiver trabalhando cedo, tô trabalhando Se tiver em casa de boa, se tiver vendo a gente no sofá Se tiver no carro, se tiver... Quanto quer que você tá fazendo nesse minuto, gente? Tem gente que leva a gente no carro, né? Tem gente que leva a gente no carro, né? Tem gente que leva a gente no carro, né? Já mandaram um monte de gente pra gente aí Tem gente que tem, né? Aquela TVzinha no carro lá Importante, lógico, não ficar prestando atenção ali Mas pode ouvir a gente Faz coisa que a gente é um podcast Isso Você tá envolvendo os nossos Você já conhece a nossa cara mesmo? Então é só você imaginar O bom é assim, eu gosto do espírito das pessoas Divide a tela, presuntinho, por favor O que que tem? O que que tem agora? Assistindo a Venenosa Ah, legal, muito bom Continue assistindo a Venenosa É, mas assim, aonde? Fala, tá na sua casa? Tá no ônibus? Tô deitada assistindo vocês Tô em casa Tô em casa descansando assistindo vocês Ai, que bom, tô vendo? Mas, gente, aqui Com tanta coisa pra fazer Estou assistindo a gente, obrigado Estou em casa, mas não tô de folga, não tô limpando a casa Ah, importante também Estou de folga agora, mas trabalhei hoje à noite, sou enfermeira Ai, bom trabalho pra você Tô aqui no sofá, tô trabalhando e vendo vocês Tô tomando uma gelada e vendo vocês Onde, gente? Numa segunda tarde? Olha, tá aí uma pessoa que me deu inveja, hein? Tem uma pessoa da Casa da China, que é uma loja ali do centro Tô assistindo vocês aqui na Casa da China Ai, beijo, Casa da China Tô deitada e assistindo Trabalhando e assistindo Deitada Assistindo a Venenosa Se você estiver fazendo alguma coisa que não pode falar, não precisa, tá? Porque tem gente que às vezes tá assistindo a gente Tá fazendo coisa assim Tô fazendo bombom e bala e vendo vocês Manda aqui pra gente É Ai, que delícia Em Casa de Boa, tô na Casa da Minha Vó assistindo Beijo pra vó Dando mamar pro meu nenê e assistindo vocês Pintando as unhas e vendo vocês Ai, ótimo Segunda-feira também é dia de se cuidar, né? Deitada e vendo a Carol de Cabelinho Novo Ah, vocês gostaram do meu cabelinho? O que você fez? Lavei É verdade mesmo, sabe? Aliás, vou fazer igual o Juliano Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha nos meus stories É, vai lá Que eu vou contar pra vocês Porque meu cabelo tá assim Carol.Romanini Tá, ela passou shampoo de laranja Tá Não, pá Carol.Romanini Não é de laranja É, e daí eu não fiz cachos Ele tá natural hoje Sequei, lógico, né gente? Mas ele tá natural assim E ó, se você quiser ver o que o Juliano anda fazendo Arroba Giuliano Marcos Tudo junto no Instagram Siga a nós Porque agora vamos falar de um casal que todo mundo segue, né? Ai, sério Paolo Oliveira e Diogo Nogueira Os dois agitaram a internet esse final de semana Porque eles estavam de branco Num cartório no Rio de Janeiro Num cartório De branco Ah, casaram? Pois é, gente Inclusive segurando uma orquídea branca Um babado Esse fim de semana Todo mundo se perguntando O que será Registrar a criança? Não, não tem Será que eles foram registrar um imóvel? Não Todo mundo ficou aí na dúvida A Paola e o Diogo Mantiveram o silêncio Não falaram nada Mas segundo a coluna Léo Dias Os pombinhos foram até lá para Registrar uma união estável Então casaram? É, casaram Fizeram lá, ó Uma O cartório fez esse posto O cartório? É, aí depois eles tiraram Eu acho que o casal pediu, entendeu? Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paola Oliveira Mas que cartório fofoqueiro Jogo Logueira Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente Estabelião Substituto Paulão Veloso Agradecemos a confiança em nosso trabalho Tipo, você imagina Hoje tivemos a honra de receber Carol Romanini Falando de tal em nosso motel Eles estiveram hospedados na suíte E o que essa foto quer dizer, gente? Tem alguma coisa? Qual a mensagem que essa foto passa para a gente? Gente, num cartório de branco Segurando uma flor Foram entregar essa flor para ir manjar Porque não tem uma marga no cartório Não tem, não tem Sambista nato, olha lá Ai, curiosamente o cartório Cartório fofoqueiro, hein? Curiosamente o cartório depois tirou essa publicação Não sei por que eles tiraram a publicação Hoje aí tem que ter ou Eles não falaram nada Tem que ter ou, tem que ter todo Você sabe que a gente pode trazer essa semana Um advogado para falar sobre esse assunto, né? Para falar qual a diferença entre casar E fazer a união estável Será que é mais fácil depois nós separar? Será que pode fazer? Mas quando a gente tem união estável A gente dorme junto? É, claro Dorme junto, hora junto Faz tudo Igual casamento É um casamento E se tudo tem aquela coisa Tudo que conquistar durante a união estável Divide Será que é assim que funciona? Eu acho que sim E por exemplo, na hora de separar É mais fácil desfazer a união estável E se você for casar no cartório Você pode já com a união estável? É mais fácil? Mas precisa casar Você já tem a união estável? Então Temos dúvidas Que irão ser tiradas ao longo da semana Na hora da venenosa Que agora vai te dar uma dúvida Muito legal de você, minha amiga Que quer ganhar um din-din Já pensou em se profissionalizar Na área da beleza? Já pensou nisso? Você que já tem esse talento, né? Você pode fazer o que? Você pode aperfeiçoar os seus conhecimentos E suas técnicas de beleza Como assim, Carol? Você tem salão de beleza? Ou você trabalha aí por conta própria Na sua casa Ou vai até na casa dos seus clientes E aí você quer destacar ainda mais seus serviços? Agora em Londrina Tem o curso profissionalizante Tudo Num lugar só Você conhece? É o Estúdio by Dani Lopes Nesse curso Você vai aprender as técnicas avançadas De manicure Unhas em gel Depilação Aquela extensão de cílios E também micropigmentação das sobrancelhas E tem muitas outras técnicas, tá? As aulas são individuais Essa é a diferença Com modelos reais na aula E é uma pra cada um, tá? Você recebe apostila Material também incluso E ainda tem aquele certificado Que você pode colocar Lá na parede do seu salão Depois que você fizer o curso É uma ótima chance Para você se preparar Para o mercado de trabalho Que está só crescendo Essa área, né? Quem trabalha com isso Sabe Não dá para ficar sem emprego Manda então mensagem Agora mesmo Para esse número 99181-9689 99181-9689 Fala com a Dani Pede as informações Estatira também Tem o endereço aqui Acesse o Instagram Da Dani Lopes Que você vai conhecer Tudinho em detalhes Não deixa para amanhã Invista na sua carreira Estúdio Dani Lopes Canal Show No momento de solidariedade aqui Agradecer a companhia Da Ilza Maria Estou vendo ali A gente está com Nesse momento Mais de 260 pessoas Com a gente no YouTube No YouTube Barra Balancha Aralandena Ilza Maria Deixou uma mensagem lá Dizendo que está passando roupa E vendo a gente Solidariedade Não é fácil passar roupa não Tem gente que gosta Eu não passo roupa Você sabe disso? Eu não passo roupa Você já compra o tecido Pensando naquele tecido Não precisa passar As roupas aqui da TV Eu passo Porque elas são Eu tenho tecido diferente Mas para mim Eu não compro roupa Que precisa passar Deus me livre É por essas e por outras Que a Carol é para lacrar Chique né gente Chique é outra coisa Estava em seu puxadinho em Miami E recebeu lá a visita De uma atriz famosa E ficou chocada Com a beleza desta atriz Quem é que esteve lá Minha cara Carol Romanini Era uma chara sua Isso era Isso mesmo É a Carolina Não a Romanini É a Dickman Ela mesma A Carolina foi convidada Para uma festa Que foi promovida Pelo Fux Lá na casa da Anitta Quem é o Fux? Amigo lá Digital influencer Produtor de moda Chique A gente não conhece Porque né Ele é amigo Só das famosas A Carol Romanini É aquela que tem a mãe Com 10 anos De diferença dela né A Carolina Dickman A Romanini não A Carolina Dickman É Que ela tem 43 E a mãe 52 Pois é A Anitta ficou sabe Super impressionada E dizendo que Olha só Que a Carolina Não aparenta a idade que tem Realmente não aparenta Mas aí Quantos anos ela tem? 43 E a Anitta Tem 28 Você olha para as duas aí Estão iguais né Então Quer ver Como é que foi esse encontro Olha aí Reunião Carolina veio fazer Estética Vamos lá Olha isso gente Se para Parece ser até mais velha Que ela É sua irmã Chega de negócio feito Ela não tem nada Ela não tem nada Vai colocar Aqueles seus pós Hoje para me detonar Aí você está fazendo Não Você tem 28 29 Eu juro que a gente Pode sair na rua Na próxima série Da Anitta Você vai ser a filha dela É isso Resolvido É assim ó Se a gente sair ali agora Perguntar Quem você acha que é mais velha Assim Ah eu perco Eu estou falando sério Eu não estou Gente Ela não se encheve É impossível Olha A Carol Não recebeu muito bem Com o elogio Achei A Anitta quis elogiar Mas a Carol Não achou isso Porque ela quis dizer assim E você acha que é mais velha A gente Olhando assim A gente parece irmãs A Carol Achei que eu estava sendo zoada Mas a Anitta Foi sincera Realmente Ela não parece que tem 43 E a Anitta parece mais velha Você tem quantos anos? 43 Bota a Carol Do lado da Carol Vamos falar que a Carol É mãe dela A Carolina Dickmann É minha mãe É minha mãe Gente Olha Então o que será Será que tem uma fórmula Para essa beleza O que essa praga Ela namorou o Marcos Frota Fui casada com ele Também já fui casada com o feio E por isso eu estou mais nova Hoje Ela já está pésio Essas coisas todas Agora a Anitta A Anitta é linda Mas a Anitta está forçando a Bar Nesses procedimentos estéticos A hora que cair Cai tudo de uma vez É então Mas vamos esperar Vamos ver O que é que vai dar Por enquanto está bom Mas aí a Anitta já chegou nos seus 40 Quando a gente olha O rosto Acho Eu acho que se a gente comparasse as duas Tipo a Carolina Dickmann E a Anitta Falaria que as duas estão na faixa dos 30 e poucos anos Para a Carolina Dickmann é ótimo Para a Anitta Não muito Nem tanto Eis que uma famosa Que sempre é questionada Sobre os segredos de sua beleza Cansou de ser questionada E decidiu escrever um livro sobre Porque É Porque chega Todo mundo dá mais Todo mundo perguntando 69 Yes 69 Yes Bruna Lombardi tem 69 anos Isso gente O que? Isso 69 E ela vai escrever o seu terceiro livro agora E dessa vez ela decidiu Falar qual é a pílula da felicidade A fórmula da beleza A essa idade Ela disse que ia ser feliz mesmo Ser casada com o meu nome Carlos Alberto Richelli O Boto O Boto Rosa Há quantos anos gente Eles estão juntos E aí o primeiro livro que ela fez Foi O Jogo da Felicidade Agora ela escreveu o Clímax X Que é o Clímax X Não é Clímax né E aí ela fala também Um pouco de coisas eróticas Nesse livro Ah E as crianças da sala Ela vai falar sobre O Segredo da Beleza De Bruna Lombardi Que é o 69 anos Está bem melhor que o Juliano Nossa Vamos falar agora De alguém que é o 71 anos Está muito melhor que a Carol também Tá Cláudia Alencar Decidiu refazer a pose Da capa da Playboy Que foi estrelada por ela Sim Na década de 30 Ó Gente Não é na década de 30 não Há 3 décadas atrás Década de 30 não Não tinha nem Playboy naquela época De 30 Gente olha só Ela foi música dos anos 80 A capa da revista em março de 1987 87 Como você tinha O cara 87 eu tinha 9 né 11 anos 11 anos já Eu tinha 9 Agora olha que legal ali do lado tem as Quer ver Vamos ver Fecha aqui por favor Desse lado aqui Fecha que tem aqui As Mulheres do Ano Quem era? Não sei se você consegue fechar Acho que tem que ser Tira aqui Minha zarrinha de sopa Tira a garrafa A Luísa Bruneiro Sei lá Quem que dava entrevista Eu sempre compro A por causa da entrevista Aham Tá tão importante Ah lá deve ser Uma Noite com Paulo Ricardo Só Cortes Será que essa não é a entrevista? Deve ser Paulo Ricardo Gente Um conto do autor O perfil Ah e na época da novela Porque o Cláudio Alencar A patativa de roda de fogo Bem jovem né gente E aí ela resolveu 71 anos Refazer essa pose Que ela fez então Pra revista Ela tinha 36 anos já na época Tinha uma foto jogada Vai né Olha o post lá Será que deu? Tá bem maquiada Ah você sabe que Teve uma época Você deve lembrar disso Que quando as novelas Passaram pra HD As maquiagens Não eram HD ainda Não eram A gente via tudo né Teve uma diferença Muito grande E a Cláudio Acho que deu uma errada Na mão na época Também nesses procedimentos Estéticos no rosto Ela ficou muito diferente Não sei Me lembro bem dessa fase E acho que foi isso Que deu uma judiada nela Porque ela tá meio Michael Jackson aqui Eu achei no seu foto Mas assim não tá Ela tá aparecendo ali O nariz muito fino Aí ela tá bonita Eu achei ela mais bonita aqui Mas essa foto Mais agora né Ah mais ou menos Não é Ah ela tá assim Agora Ali ó A boca Deu aquela Não consegue nem fechar a boca Colocou que ela é linguiça toscana né Na boca Teve uma amiga nossa Que fez isso uma vez aqui Ela chegou aqui A Gabi Nessa diretora conhece quem é Ela chegou aqui Assim com a boca Assim Gabi E eu não sou o que Porque eu não fiz Não é da loba também É só a senhora Gabi Ela chegou até Parece que é desplicado Com a abelha É vai ser normal É normal isso né O que Ficar inchada no primeiro No segundo dia Depois volta Não voltou O dela Ah então Volta É que imagina gente Ela fica Recebe um monte de agulhada Assim por isso Eu queria ter visto Eu vou contar pra ela Que você deu risada Gabi É Eu não tenho nada a ver com isso 2,48 Bom a gente viu A comparação já Dessas duas fotos né Seguimos então Para contar Este babado Que rolou ontem à noite Que todo mundo Já estava meio que Conversando Falando sobre isso Na internet Tadeu Schmidt Que há 14 anos Está no Fantástico A sete apresentando Mas participou Do tempo que ele fazia Os gols lá Até hoje Convive com os cavalinhos Sim Foi anunciado como Novo apresentador Do Big Brother Brasil E isso foi durante O Fantástico de ontem né Ele fez esse anúncio E acabou ainda Dizendo que quem vai ficar No lugar dele é a Maju Recebeu a Maju Lá na No palco né No estúdio do Fantástico No estúdio do Fantástico Eu acho que ele vai bem Fez uma brincadeira Dizendo que recebeu A ligação do Big Phone O Boninho entrou num vídeo O Boninho entrou E aí é isso né Lembrando que a vaga Foi aberta pro Thiago Leifert Que não quis mais Foi o Thiago Que abriu o meu irmão né Eu estava pensando assim ó Vamos fazer um raciocínio rápido Só alguém como Fausto Silva Seria capaz de provocar Tantas mudanças Se você quer brasileiro Quer dizer assim ó O que que aconteceu Depois da saída né Vem com a gente aqui ó O presentinho por favor ó Pensa na saída Faustão saiu Anunciou que não queria mais Ficar na Globo E aí depois que ele acertou Com a Band A Globo falou que não queria mais Tirou Faustão Veio o Thiago Leifert Pra fazer a dança do Somos E iria fazer depois Do show do Somos Isso Só que aí o Luciano Huck Viu que o Thiago Leifert Tava se dando bem Falou não Eu não quero Essa vaga eu quero Eu quero vim já O Thiago Leifert Já tava pensando em sair Porque não queria mais Fazer o Big Brother Mas que se animou Com a possibilidade De estar nos domingos Sim Ficou pé da vida Porque tiraram ele E botaram o Luciano no domingo Isso Saiu da Globo Saiu Aí a Globo foi lá E teve que se virar Pra encontrar alguém Primeiro Pro lugar do Luciano Contrataram o Marcos Mion Marcos Mion no sábado Pro lugar do Thiago Leifert Contrataram Pegaram o Tadeu Schmidt Pro Big Brother Isso Aí pegaram a Maju Que tava no jornal hoje E colocaram E colocaram o Fantástico A Tata Werneck Falou que ela que vai pro jornal hoje O Cesar Trale Que tava no SPTV Vai pro jornal hoje O Alan Severiano Que era repórter Vai pro lugar dele A Fernanda Gentil Que ninguém sabia onde colocava mais Mas botaram o domingo à tarde Com aquele zigue-zague Que é horrível Prefira o Passa ou Repassa Então assim Olha as mudanças Que o Faustão provocou Na TV Brasileira Uma pessoa saindo Uma pessoa O louco O louco bicho Acertou Não Você já parou pra pensar Só alguém como o Faustão Pra fazer isso São anos lá à frente Eu acho até que eles já estavam Prevendo algumas mudanças Já tinham Mas tiveram que acelerar Mas tiveram que fazer tudo assim É toque de caixa né Agora vai Saiu o Faustão gente Daí tiveram que correr atrás Igual os cavalinhos Do Fantástico Pra poder achar Quem vai falar do cavalinho Porque a cavalinha vai fazer sentido Sabe que o cavalinho vai continuar? Ai Não sei Mas eu acho que a Poliana Também dança hein Eu acho que a Poliana Porque tem um papo aí Que a Poliana Ficaria até o começo do ano E viraria correspondente De Nova York Que é um jeito chique De você sair Tipo Você sai da apresentação Mas vai ser correspondente De Nova York Nova York Fazer uma matéria por dia E ainda olha lá Grava só uma passagem Mas eu acho possível isso E falam daquele Thiago Oliveira Mas e daí então Você lembra aquele repórter Aquele moreno lá Que tava fazendo esporte Que a Ana Maria Braga Chavecou Ah aquele bonitão Falam da possibilidade dele Apresentar o Fantástico Junto com a Marjor Nossa daí Eu vou voltar a assistir o Fantástico Vou ter que ligar a televisão No Domingo Espetacular Uma e no Fantástico Só pra ver o Thiago Aliás ontem tava uma disputa Gente do céu A Cerrada né A Poliana Quer ver? Pega a foto de ontem aí Que mostra a roupa da Poliana Ah é Toda de verde Essa daí Toda de verde Carolina Ferraz A Carolina Ferraz Linda de vermelho Ela tava de vermelho Mas assim Se juntar as duas Gente Falta a bateria Porque a TV tava assim Ficou asateando assim A Carolina Ferraz As duas lindas eu achei De vermelho e vermelho Vermelho E a Poliana Brita Fazendo croma Eu fico com a Carolina Ferraz Achei mais bonito o look dela Mas assim Não deixa de ser bonito O da Poliana também Mas eu não gosto desse verde Eu acho que Fica meio pálida Uma droga ousada né Tá ousada Eu já não posso Eu já não posso mais ousar Antes eu usava só Aquelas camisas rosas Agora eu não posso mais Agora eu só uso clássico E o povo tá usando essas aí né Vou falar né Carol Tô falando que você ia ser Carol Carol Tô com você Oi Ai desculpa Gil Você sabe que quando eu vou Minha música Eu não dou mais atenção Para nada Nada na dica de nada É isso mesmo gente Estou aqui com o meu fone Ouvindo o que? O Deezer Ball né gente Que é de graça Você sabe dessa novidade? Ai não acredito que você não sabe Pois é Agora com a Tim A música não para No plano Tim pré-top Você tem Deezer Ball graça São milhões e milhões de músicas Para você ouvir onde você quiser Peraí É isso mesmo? De graça? Uhum É Tim pré-top Mas se você quiser Você pode chamar de Tim pré-pop Tim pré-rock Tim pré-funk Tim pré-sertanejo É o estilo que você escolher É para explorar Todas as possibilidades da música Mas você sabe o que é melhor disso? Tudo aí que eu te disse? Tudo isso sem descontar da sua internet Sem interromper a sua música Com aqueles anúncios chatos né E sem você pagar Nada mais por isso É já estou até imaginando né Quer dizer com o Tim pré-top A música não para E pelo que eu conheço Nem você né Carol? Isso mesmo gente Vem você também Para o Tim pré-top E aproveite essa super oferta Olha só Com 15 reais Você ganha 8 gigas Para curtir muita internet Mas o WhatsApp Vale dos por 15 dias Quem compara Vem para a Tim Tim Imagine as possibilidades Carol Vamos voltar a trabalhar Estou indo Enquanto ela vem Roda a vinheta Que é hora de brincadeira É uma brincadeira Que já aconteceu É uma brincadeira Você viu Aparece o TP para mim Que é brincadeira É uma brincadeira Agora aparece a batalha de TV É uma brincadeira Aí quando eu não ler Eles falam o que para mim Lê o TP Lê o TP Errou Mas foi uma brincadeira Mesmo isso no domingo No sábado Para algumas pessoas Sério Mas para nós não Para a gente que está assistindo O super react Mais um episódio Da grande batalha de receitas Isso mesmo gente A disputa foi cheia De emoção Entre a equipe Lajapovski Moseli Não consigo falar Lachovski Moseli Isso Que é formado pela Angela Rosana E a Suellen E o outro time Assunção Que foi formado pela Carlin A Maria E a Ines O time Lachovski Optou por cozinhar Aquela carne assada De panela Que Lachovski Que bom gente Tradicional de família Já a equipe Assunção Fez o nhoque Recheado de camarão Ai deu uma fome Aqui Juscel A Kika Marder Que é o jurado Os jurados Eles avaliaram os pratos Sim E vem cá Na avaliação A equipe Lachovski Moseli Achou que eu não ia deixar Para você Ganhou a interação Mas Por que você deixou Para eu ler isso? Porque é difícil Mas A Assunção Não se garantiu No quesito criatividade Por último Foi anunciado o resultado O time Lachovski Ganhou em sabor Passando para a próxima fase Do reality Isso mesmo gente No próximo episódio Da grande Qual foi a família Que passou? Lachovski Chove aí Lachovski Lachovski No próximo sábado Uma hora da tarde Gente a disputa Vai ser dessa vez Mais fácil Camargo e Cruz E também O time Caetano Só três famílias Camargo e Cruz E a outra família Lembrando que Se não me engano Essa é a última batalha Entre as famílias Depois já vai Para outra fase Não posso estar enganada Mas eu acho Que é isso aí É gente Foi bom Então Lachovski Foi a receita Para o último final de semana Vamos ver Lachovski Que na próxima etapa É eu quero saber com vocês As receitas dessa semana Que até agora Nem para mandar Um marmitex Um pirex Um pirex Nem um pirex Não tem tampa No momento britaniá No momento gaziniá Senaquiar Zé L.A. Zé L.A. Alegra Alegra Gente Bom a gente vai contar Para vocês A gente vai falando Um pouquinho Essa semana Do episódio passado E também Do que vem por aí Agora sim É hora de Brincadeira Sabemos que amanhã É o dia de Nossa Senhora Aparecida por esse feriado nacional Porém também é comemorado O dia das Crianças Isso mesmo Dos pequitipos Tia Carol Vamos apresentar esse quadro inteiro Com mais meninas de criança Vamos lá então Para a gente brincar aqui com vocês O que a gente vai fazer agora Tia Carol A gente vai mostrar Pessoas famosas Não, melhor a sua voz Eu estou forçando Todo dia Porque senão amanhã Eu não consigo Atrapalhar Tio Gil O que vale agora Gente, está na hora A gente se encanta O que a gente vai fazer agora Tia Carol A gente vai mostrar Famosinho Tá bom assim Famosinho Famosinho Que ela começou Quando ela criança Ah, mas agora Você virou Você virou Criança Facial de felo Agora Você Não vai ter Deu Eu não sei Falar igual criança Deve ser assim Vamos lá Tico, 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 tico Famosos que são famosos hoje Mas que começaram a ser famosos Quando eles ainda eram pititicos Quando eram crianças Por que a gente Quando vê criança Fica igual retardado É tipo assim Mas que bonitinha É que nem cachorro A gente vai conversar assim Você conversa e responde Eu falo assim Papai cegou Como é que você está amor? Ah, papai é todo Ah, que bom que você está bem Eu saio de manhã E falo para os gatos assim Gente, mamãe vai trabalhar Depois mamãe falta Para a comparação, tá? Eu falo para o Pavel também É que retardado Papai vai comparação Para a gatação beleza Quando ela vai no banho E ela responde ainda Bom trabalho papai Obrigada Obrigada É gente, ó Voltamos aí Vamos lá Primeira tela da brincadeira Que a gente está doidão hoje aqui Vai lá, é segunda-feira Véspera de feriado Nós já estamos no clima do feriado Esta quem é? Fernanda Souza Fernanda Souza Que foi tiquititas Que foi Gente, que maravilhosa nessa foto Nossa, tá bonita Essa foto é recente? É recente Ela está com o cabelão assim Tiaguinho, você largou isso, Tiaguinho Gente, essa cor favoreceu os olhos dela Olha, ficou lindo Com quantos anos Fernanda Souza começou a carreira? Com quantos? Se você acha que 10 anos Manda para a gente essa carinha sorridente Se você acha que ela começou com 8 anos Manda essa carinha vermelhinha Ih, verdinha E se você acha que ela começou com 5 anos Juliana já deu umas dicas aí Que ela começou faz tempo, né? Foi, eu lembro dela fazendo chiquititas Mas tem a mínima ideia de quantos anos ela tinha Quando fez chiquititas Mila, né? Mila Ela é a Mila Mila Eu lembrava que era a mesma marca de uma margarina que tinha Margarina Mila, isso mesmo Tinha, né? Mila Mila É porque ela conversava assim Milambuza Só o pãozinho falava com margarina Mila, Milambuza Nossa, gente Essa aí eu já não lembro Mexe aqui no WhatsApp Mexe no WhatsApp Liberado pra você mandar mensagem E aí, quantos anos você acha? Vamos ver Ó, a maior parte agora mandou amarelinho Mas vamos ver aqui Amarelinho Agora tem bastante gente falando verde Tem bastante verde agora aparecendo 5 anos, né? 5 anos Verde, amarelo Apareceu um vermelho só Verde, amarelo até agora É, o que tá vendo Mais verde, eu diria, hein? Hum, mais verde É, agora que eu comecei a falar Parou o verde Voltou o verde Oi Agora apareceu um ali, o vermelhinho Estão errando, gente Não é Se não, vocês complicam a nossa vida Agora amarelinho A gente já botou as cores aí Pra facilitar Agora verde ouro Agora vermelho Agora amarelo Ah, não Gente, você não fale Você acha que é o vermelho Eu acho que o vermelho tá melhor Não tava muito bom Tá bem ruim também Tá ruim Agora parece que piorou É, 10 se você achar o vermelhinho, ó Amarelinho E 5 se você acha que ela começou Você manda o verdinho, Choco Já não sei mais nada O que vocês estão achando Tá, muito obrigada mesmo assim Então revela já Porque eu já não sei mais nada Vamos falar que minha cabeça deu um nó já aqui Mostre para quem se revela Fernanda Souza começou a carreira com 8 aninhos Lembra dela E foi mesmo na Chiquititas Que foi gravada na Argentina Ah, a diretora falou assim Não, não foi na Chiquititas Foi antes Olha lá É que tava escrito lá Fernandinha por causa do programa Chiquititas Mas sua história na TV começou com 8 anos Quando estreou como apresentadora menina o programa X-Tudo da TV Cultura Em 1992 Leutep Leutep Ficou famosa pelas Chiquititas Ficou famosa pelas Chiquititas Mas não é a primeira Mas ela fazia X-Tudo antes Ela fez X-Tudo antes Vendia É, vendia X-Tudo em São Paulo Antes da fama Vai Vamos lá Seguimos próximo Próxima Próxima pessoa famosa Próxima pessoa famosa Entrou um famoso aqui no YouTube Que é o cantor É Olha lá Quem é esse? Marcelo Faria Você faria? Eu não sei se eu faria Mas o Marcelo Faria O Marcelo Bonomini faria Com quantos anos o Marcelo Bonomini O Marcelo Bonomini faria? Não, não, não Esse é o Marcelo Faria Com 9 anos Semana amarelinha Isso Vermelhinho com 5 anos Verdinho com 12 anos Com 12 anos Por que que tá 9, 5 e 12 Só pra confundir a cabeça Só pra confundir mesmo Confundir você e o Juliano também Com quantos anos ele começou? Lembrando que o Marcelo Faria Tem na sua família O papai Reginaldo Faria Que já faria há muito mais tempo A Bete Faria é a mãe dele Sabia não? Não, não tem nem parentesso Eu acho Não? Não, a Bete não faria Eu acho O Reginaldo Faria O Reginaldo Faria Será que a Reginaldo faria a Bete? Eu acho que a Bete não faria O Reginaldo Faria Eu acho que a Bete Da época lá Da Fetieta Mas a Bete não faria o Reginaldo Eu acho Mas eu acho que o Marcelo Faria Que a Bete faria o Marcelo Faria Eu acho Será? A gente vai revelar Agora vai pro intervalo Vamos ver quem faria o que? Lê o TP Lê o TP O intervalo é rápido A gente volta já Vai mandando aí, gente Qual você acha? Com quantos anos o Marcelo Faria Começou na televisão? Manda pra gente Cadê a Camarina? Caiu a live Caiu a live Fica aí que a gente volta em Santos Já a gente volta Nossa, não vai cair não, tá? Fica aí Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Quem está assistindo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto